E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 5 notícias que aconteceram no segmento automotivo durante esta semana, então confere as novidades. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não esquece de curtir aqui embaixo e deixe a sua sugestão para o próximo vídeo. Novo Hyundai Creta N-Line no Brasil Desde que a novíssima segunda geração chegou ao Brasil, o SUV compacto Creta ampliou suas vendas e começou a fazer ainda mais sucesso no mercado, com mais tecnologias e muito mais modernidade em sua motorização. O Hyundai oferece itens bem legais como ACC, alerta de colisão e câmeras de visões para ponto cego, entre outros, fazendo dele uma referência no segmento. Enquanto lá fora, o Creta já recebeu um facelift e ficou com o cara de novo Tucson, por aqui nós teremos a novidade, porém não tão cedo. Aliás, é muito provável que ele só venha para cá em 2024, já que o nosso ainda é novidade com menos de um ano de mercado. Fato é que a Hyundai trará sim um novo Creta este ano para o Brasil, e se trata da nova versão esportivada N-Line, que terá todo um destaque visual mais apimentado para deixá-lo com um design agressivo. O Creta N-Line já vem sendo testado com disfarces pesados em solo nacional, e sua chegada foi confirmada para o mês de julho, onde ele inclusive já entrará em venda logo após seu lançamento. A nova versão vem para ser a nova topo de gama, e se posicionará acima da Ultimate. A motorização responsável também é a mesma da Ultimate, trata-se do 2.0 aspirado flex de 167 cv e 20,6 kgfm de torque, aliados a uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho é ok, e as médias de consumo aceitáveis. O novo Creta N-Line por aqui custará por volta de R$ 170 mil. Nova Volkswagen Amarok 2023 tem mais detalhes revelados. Um dos veículos mais aguardados para fazer a sua estreia mundial este ano é a nova geração da Amarok europeia. A Ford se fundiu com a Volkswagen para produzirem veículos utilitários, e com isso, a novíssima Amarok pegou emprestada a plataforma da Ranger 2023, que inclusive já foi apresentada e dará suas caras ao mundo no dia 7 de julho, daqui a exatos um mês e quatro dias. Como a espera é grande, aos poucos a Volkswagen vem revelando mais detalhes da nova Amarok, e com pequenos teasers e fotos, já dá para ter uma ideia que a nova Amarok será absurdamente requintada e completa. As últimas fotos apresentadas à mídia mostram os belos faróis IQ Light, que são ofertados somente na gama mais cara da Volkswagen, e agora estarão presentes na nova Amarok. E um teaser também mostrou por completo a traseira da Amarok 2024, e ela realmente ficou muito bonita. Mecanicamente, a Volkswagen manterá o excelente 3.0 V6 turbodiesel que equipa o Audi Q7 e a Amarok aqui no Brasil. São 258 cv e 59 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de oito marchas e tração integral 4Motion. A montadora também ofertará na nova Amarok versões V6 a gasolina, emprestando o excelente motor EcoBoost 2.7 Turbo da Ranger. A nova Amarok infelizmente não deve vir ao Brasil, já que a nossa atual ganhará um facelift profundo e se manterá à venda por no mínimo 10 anos, como afirmam fontes. Novo Kaoa Cherry Tiggo 8 Pro é flagrado em testes. Hoje, a Kaoa se gaba com a Cherry, que tem conquistado muitas garagens no Brasil e é uma das 10 montadoras que mais vendem por aqui. A marca atualmente tem como carro-chefe SUVs e o melhor deles até então é o Tiggo 8, intermediário grande de sete lugares que é bastante refinado e chama a atenção com um visual muito bonito e interior requintado. O Tiggo 8 é o mais caro da Cherry e mesmo assim o segundo que mais vende, prova de que o produto é bem posicionado e entrega qualidade. Um dos carros mais esperados da Cherry para este ano é o Tiggo 8 na versão Pro, que chega para se posicionar acima do atual Tiggo 8 e ele tem um visual diferente, um pouco mais discreto e com cara de mais caro. Porém, o grande destaque do Tiggo 8 Pro é mesmo que ele será o primeiro Cherry híbrido por aqui. O conjunto, que é um híbrido leve, utiliza como base o 1.5 Turbo Flex mais um motor elétrico de 48 volts. São até 170 cavalos combinados na gasolina e 25,5 kgfm de torque. Pelo menos na China, o Tiggo 8 Pro com esta motorização registra médias de 15,6 km com 1 litro, o que é excelente para o grande porte do carro. Porém, como por aqui nós teremos mais octanagem na gasolina, fica difícil prever se as médias alcançarão tais números no Brasil. O novo Tiggo 8 Pro híbrido deve chegar ao Brasil já no começo do segundo semestre e ele custará acima dos R$ 200 mil, valendo ressaltar que o Toyota Corolla Cross é um carro menor e inferior ao Tiggo 8 Pro e custa R$ 214 mil. Novo Volkswagen Polo 2023 é flagrado e manterá a versão GTS. Diferente da Amarok, onde todo mundo está extremamente ansioso para ver o modelo, outros Volkswagen vêm sendo testados já em fase final por aqui, porém, a família Polo nem chama tanta atenção assim. Tanto o hatch quanto o seu sedã Virtus serão reestilizados em solo nacional, porém, a dupla faz parte de segmentos que hoje não tem mais tanta especulação e se fala sobre, e com isso, eles acabam passando despercebidos. Tanto o Polo quanto o Virtus já foram apresentados lá fora, e fato é que as novidades foram sim boas e visualmente temos novos faróis em LED para ambos, grade, para-choques, jogo de rodas, além de o sedã finalmente passar a adotar lanternas com iluminação em LED, o que antigamente diminuía muito o visual do carro. No interior, eles passarão a vir com o mesmo volante do Nivus, além de o controle de climatização que já foi alterado aqui no Brasil para a linha 2022, ser touch assim como nos europeus. Mecanicamente, pela primeira vez nós teremos o Polo 1.0 TSI manual, que é uma das versões mais aguardadas de todas e fará muito bem as vendas do hatch, que até hoje existem muitos puristas que preferem a transmissão manual frente à automática. Outra novidade já confirmada é que o Polo 2023 e o Virtus manterão a versão 1.4 Turbo GTS, o que é um grande diferencial do modelo que entrega a esportividade de verdade para um modelo de entrada, e não apenas aquela famosa esportividade visual, como toda a sua concorrência faz com o Onix RS, Hyundai HB20 Sport, Fiat Argo HGT e outros hatches compactos que tirando o body kit esportivo, não entregam nenhuma emoção ao volante. Outra novidade é que esta motorização 1.0 170 TSI substituirá de vez o bloco 1.6 MSI. Sendo assim, é bem provável que o Virtus também ganhe uma versão 1.0 170 TSI com transmissão manual. Mas e aí galera, o que vocês acharam dessas 5 notícias? Comenta aqui embaixo a sua opinião, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui, valeu! Às notificações! Comenta aqui embaixo a sua opinião! Comenta aqui embaixo! Tchau, tchau.